O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta sexta-feira o início da produção em série do míssel hipersônico Oreshnik, depois que o exército russo utilizou esse armamento para bombardear a cidade ucraniana de Dnipro. É necessário estabelecer a produção em massa. Vamos supor que a decisão de produzir em massa esse sistema já tenha sido tomada. Esse sistema já tenha sido tomada. O que a Rússia disparou contra a Ucrânia é uma arma com capacidade nuclear e cuja existência era desconhecida até agora.